4 Mito, mito, mito 3 de novembro de 2016 O maior encalhe já encontrado este ano Corpo já totalmente intacto Um gigante Um gigante dos mares Percebemos claramente Uma, duas, três, quatro, quatro palotas Cabeça já predada A perda da sua coloração natural Que é um verde-oliva semi-intenso Não há presença de plantas ou bactérias Nem presença de profsíbulo para a pilomotose Um gigante, um gigante, um gigante Um metro e dois De envergadura De 94 centímetros De comprimento transversal Um monstro dos mares Um monstro Uma pena Pela dimensão deve ter mais que um século de vida Um gigante dos mares Desconhecido Agora Se desagumentará em milhões de matérias Milhões de Componentes da cadeia Da tabela periódica Um monstro, um monstro Uma pena Tocado pela emoção Impossível uma coisa dessa acontecer O corpo já está enrijecido Muito pesado Para nós verificarmos o plastão dele Um monstro dos mares